Tô aqui mais um vídeo por doar o Brockcraft 3D Vamos começar o jogo Brockcraft 3D, galera Imaginem o 3D Pra quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, viu galera? Pra fortalecer aí E também deixa o gostei aí Opa Opa Não gostei errado Olha só galera, no último vídeo Olha só o que que eu fiz Eu coloquei uma foto Desse manhão aqui, ó Tá vendo? Vamos começar, nome da vila Hoje vamos construir aquela minha casa Eu recebi um tiquete, galera Cadê a minha casa moderna? Minha casa, minha casa, minha casa Aqui minha casinha linda, galera No último vídeo eu construí a minha casa moderna E aqui a Alice Eu esqueci o nome dela que mandou eu colocar Que mandou eu colocar o piso verde Aqui embaixo Agora eu não sei como é que eu vou fazer Eu acho que eu vou colocar só uma É só mandar Oh, já sei Eu vou colocar desse lado Mamãe É galera, eu vou ter que construir um negócio aqui Ui, 380 aqui que eu vou construir Vou construir daqui, galera Pra onde que eu coloco Vou colocar Ok É galera, no próximo vídeo Eu vou terminar aqui Porque a minha irmã Ela veio achata Tá chorando Ah não Eu acho que eu vou terminar logo agora Aí no Terminar logo agora, né galera No próximo vídeo Assim eu tô construção Tchau Ó galera Aqui o cara é consultor profissional Brinca galera Oh, galera É chato O teu irmão Venha pequena Viu É galera É galera Eu vou ter que terminar De construir depois Porque agora eu vou ter que ir pra escola Beleza Deixa eu só fazer isso daqui E valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, obrigada Tchau Tchau